A partir de hoje, vamos começar a fazer uma série de conteúdos para trazer vocês mais próximos do nosso dia a dia, para que vocês compreendam o porquê a poeira e pensa diferente ao fazer educação. Nada melhor do que começar contando um pouco da nossa história. A Poeira e Vite nasceu em 1997 como Recanto Infantil Poeira e Vitae, com o objetivo inicial de criar um espaço para que as crianças brincassem e tivessem suas necessidades de alimentação e higiene atendidas enquanto as famílias trabalhavam. Com o tempo, os pequenos que ali estudavam trataram de mostrar que na educação infantil a aprendizagem é indissociável da própria vida, das brincadeiras, do cotidiano. Com uma nova direção, em 2002, a Poeira e Vitae deixou de ser um espaço apenas para ficar e se transformou em uma escola em que a equipe também estuda, se dedica, investiga e está constantemente engajada para oferecer o que existe de mais atual na educação. Uma instituição de ensino pautada nos princípios que consideram a importância do ambiente, das relações sociais, da afetividade, que são as bases para a nossa prática pedagógica. Com um trabalho de sucesso desempenhado pela equipe de educadores, coordenação e direção, em 2009, surgiu o Colégio Poeira e Vitae, uma escola de educação infantil e ensino fundamental 1, localizada na Vila Moraes, em São Paulo. Com uma equipe de profissionais altamente capacitados, em pouco tempo, conquistamos uma grande clientela na região. E vamos nos consolidando com princípios de educação pautados no protagonismo da infância. Se você conheceu a Poeira há alguns anos, ou mesmo no ano passado, eu te convido a fazer uma nova visita. Estamos em constante transformação e evolução. Então, venha nos conhecer e saber mais sobre a nossa história. Te espero!